Muitas carinhas eu estou vendo aqui nessa sala, não é? E o Biraci e Jerônimo são pessoas de primeira hora. E comandaram essa campanha quando ela não tinha nada, quando a gente fazia campanha com moradores de rua, com o povo de fora, que nem sabia, num primeiro momento, onde que a gente queria chegar, mas empenharam apoio e a gente conseguiu ir caminhando, botando tijolinho e hoje a gente está com a casa pronta, mas o nosso objetivo é fazer um prédio, uma edificação muito mais ampla, muito mais alta e que consiga alcançar objetivos mais estratégicos. Então hoje eu não tenho nenhuma dúvida, saio do mandato de vereadora, não sei o que acontecerá, vou lutar pela vitória, mas se não conquistar, eu também tenho um coração tranquilo de que o Biraci, se a legenda vereadora, terá plenas condições de levar à frente tudo aquilo que a gente vem desenvolvendo até aqui. Tenho confiança, ela sabe disso, sei da capacidade que ela tem de pegar o microfone jogador e também de realizar a preocupação que ela tem com a vida do nosso povo. Aí, ó, quando a saída da reunião acabou virando um comício. Tudo que eu tenho a dizer é pedir mesmo o apoio de vocês, a solidariedade de vocês, acima de tudo, o engajamento, o que eu digo, política a gente só pode fazer com brilho no olho. E não pode confundir política com politicagem. Política é uma das artes mais generosas que se tem na vida, no mundo, porque é na política que a gente decide os rumos, os caminhos da humanidade. É assim que as coisas acontecem. Então é por isso que a gente precisa fazer cada vez mais melhores escolhas políticas. E não rebaixar a política aprendendo a fazer política apenas pelo que a Rede Globo ou pela revista Veja, não é? Pelo que esses órgãos, esses grandes sistemas de comunicação nos impõem. Eu penso que a gente tem que construir a nossa consciência é no berço dos livros e na luta dos movimentos sociais. É isso que faz a diferença. Forte abraço e vamos a gente pra cá. Obrigada.